Fala meu povo, curiosidade da NET, Ed Silva, hoje eu vou mostrar pra vocês como se troca a lâmpada traseira da RAI 50 Turbo, vamos lá, então eu vou precisar de uma chave 10 e de uma chave 8, certo? Vamos lá, vamos embora, então vamos lá, começar a afogar os parafusos, né? Tá a chavinha aqui, vamos lá, tá meio arrochadinha, primeira coisa que tem que fazer é soltar o bagageiro, certo? Vamos lá, vai ser uma chavezinha de boca mesmo, comum, ó, chavezinha de boca comum, isso, olha aí, ó, jogou os parafusosinho, esse parafusinho aqui, ó, só pra, nossa, que negócio arrochado, Basta que o pessoal da China é caprichou, viu? É eu mesmo que vou trocar, viu, minha gente? Então vamos lá, afogou os parafusosinho Vamos lá Já tirei três parafusos, vamos tirar o último, né? Tiramos o bagageiro fora, bora, foi? Olha, esse aqui já foi, vou botar aqui, né? Aí aqui, tem aqui, essa partezinha aqui, é pra tirar, olha Pra tirar isso aqui, tem que desencaixar aqui, ó Desencaixou a basezinha aqui, ó E faixa essa parte aqui, olha Ó, afastou aqui, ó, ó Pronto, desencaixou, aí tem a basezinha aqui debaixo, essa partezinha aqui, ó Pronto, aqui já desencaixou, fogou aqui, ó, ó, já era Aí vamos tirar essa parte aqui agora, ó, essa aqui é só encaixa, ó Saiu o encaixezinho, ó, vamos lá Travinha ficou dentro, mas essa travinha fica, é lá do, daquela pecinha lá Essa travinha pega aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, certo? Vamos lá, vamos botar outra Com cuidado pra não perder a travinha, porque se perder a travinha, a outra caiu lá dentro Mas eu vou pegar Pronto, depois eu pego ela, certo? Vamos embora Aí agora vamos folgar os parafusos... Oito, tem dois aqui, ó São dois parafusinhos aqui, ó Arruelazinha Olha, dois parafusos oito Vamos botar aqui em cima também, pra não perder os parafusinhos, né? Bom, terminou aqui, ó, levanta um pouquinho aqui, ó Aqui, ó Pronto, agora afastou aqui, ó A traseira vem toda É fácil, né? Vamos embora Vamos colocar a lâmpada agora, minha gente Então aqui, ó Tirou a lâmpadazinha queimada Vamos botar a lâmpadazinha nova Ela tem uma punção, viu? Pronto, vamos lá Vamos fazer o teste Vê se... Se está boa Muito bom Vamos lá Botou aqui Ela tem uma punçãozinha aqui pra entrar, viu, minha gente? Ó, pronto, entrou Aí aqui, ó Tem os dois pinos aqui, ó Pronto, encaixou aqui Só pressionou aqui embaixo, ó Tendo cuidado aqui que eu botei um paninho aqui, né? Pra cobrir a placa da moto, né? Pronto, minha gente Só é isso Não teve moído Vamos botar os parafusos de volta Tá vendo como é ligeiro? Que não tem dificuldade pra nós É... Colocar A lâmpada traseira da moto Vamos fazer o teste, né? Fazer o teste Pra ver se está funcionando Opa! Funcionando na medida, minha gente É... Tá vendo aí, ó Pegou a chave 8 novamente Deu uns apertos E não precisa apertar muito Porque aqui tem uma borrachinha Que é pra não... Não espanar a borracha Tá certo? Pronto O certo era fazer isso aqui Com a chavezinha de biela Que ficava bem mais fácil Você não tem uma chave de catraca Só que eu não tenho uma chave de catraca Nesse tamanho Então é isso aí, ó Terminou Encaixou aqui, ó A pecinha aqui embaixo Vamos lá Pronto Tem todo o meio aqui Vem aqui, ó Vamos lá Vamos encaixar a pecinha aqui, ó Fechou Fechou É tudo de encaixe, minha gente Tudo de encaixe Tem nada sem ser de encaixe aqui Então, ó Apertou Acabou-se Agora As travazinhas daqui, ó São duas Tá certo? É um aqui E outro aqui Afastou um pouquinho aqui Pronto, minha gente Já terminamos Terminamos Tchau Tchau